Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem me fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Qualquer que me é seu freguê Branco, amarelo e azul A sua história, a sua glória Fineste, oeste, de norte, azul Sociedade Esportiva Nacional Clube alto astral, meu campeão Sociedade Esportiva Nacional De Santo Inês, do Maranhão Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem me fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Qualquer que me é seu freguê Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem me fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Qualquer que me é seu freguê Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Salve, salve o nacional de Santo Inês Branco, amarelo e azul A sua história, a sua glória Do Neste, Oeste e de Norte a Sul Sociedade Esportiva Nacional Do galco astral, meu campeão Sociedade Esportiva Nacional De Santo Inês, do Maranhão Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve o nacional de Santo Inês Qualquer dinha que eu preguei Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês Foi a mão divina quem lhe fez Salve, salve, salve o nacional de Santo Inês